Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando veremos dias bons, enquanto esperamos pela felicidade deles, vivemos novamente uma separação. Ele tentou separar-lhe da Orun e Ira por uma temporada, mas não teve sucesso. Mas Ágil conseguiu escapar entre eles. Primeiro, ele fez as pessoas acreditarem que Ira estava doente. Depois, ele convenceu Orun e Eli de que seria melhor para eles se ele partisse. Mas Orun não pretendia desistir de Ira. Ele pensou que Ira desistiria desse pedido até comparecer perante o juiz, mas isso não aconteceu. Porque Ira queria se divorciar de Orun sem nem pensar. Não importa o quão chateado Orun estivesse com esta situação, Ira aceitou porque ela queria. Orun e Ira saem do tribunal e vão para a beira-mar. Orun ainda acha que tem uma chance em Ira. Por isso ele diz a ela, não temos tempo a perder de agora em diante, cada minuto que passo com você é muito precioso para mim. É por isso que Orun planeja férias para distrair Ira. Orun acha que seria bom para Ira ficar longe dessa agitação por um tempo. Enquanto Orun e Ira estão sentados à beira-mar, Afif, Ashley e Priya ficam curiosos sobre eles. A razão pela qual eles estão se perguntando é para se livrar de Ira. Afif liga imediatamente para Orun e pergunta o que eles estão fazendo. Quando Orun responde que saímos do tribunal e nos divorciamos, Afif fica muito feliz e diz às pessoas ao seu lado que estão divorciadas. Priya e Ashley estão muito felizes com esta situação. Priya até pensa que Ada se vingou de Ira. Não sei sobre vingança, mas Priya finalmente conseguiu o divórcio de Ira e Orun. Depois, Orun e Ira voltam para a mansão. Orun planejou férias na França para Ira. Mesmo que Ira não queria ir com ele, ele diz, vamos para Orun. Quando Orun e Ira chegam à mansão, Afif e Ashley os recebem. Antes que Afif possa perguntar o que aconteceu, Orun diz a Sevecet para recolher as coisas. Afif pergunta para onde você vai a seguir? Orun responde, estamos indo. Afif fica muito surpreso com a situação e avisa que vamos. Orun, com sua postura confiante, manda-a para a França. Afif fica ainda mais surpreendido com esta situação. Na verdade, ele está mais irritado do que surpreso, mas como não consegue controlar Orun, ele apenas pergunta quando você retornará. Orun diz a ele que não está claro quando voltaremos. Voltaremos quando quisermos. Afif fica muito irritado com esta situação, mas não consegue dizer nada. Enquanto Orun diz isso, Ira está ao lado de Orun. Ira ouve silenciosamente o que Orun diz. Claro, Ashley também ouviu isso e está muito zangado porque Orun e Ira estão indo para a França. Depois, Ira e Orun entram na mansão. Orun chega à sala de estudo de Musa Ira. Musa está muito triste com a partida de Ira. Ele chora e manda Ira contar tudo a Orun. Não pode ser assim. Mas Ira está determinada. Ele deixará Orun. Mas esse trabalho de férias atrasou um pouco mais o seu trabalho. Mas as coisas não serão assim porque Ashley vai até ela e convence Ira a deixar a mansão. Ira já está procurando um lugar para acreditar nele. Então ele vai para o quarto dele, anda pela sala sem saber o que fazer, pega um pedaço de papel e o escreve nele. Não é um novo começo. Preciso acabar com tudo. Sinto muito a autor. Quando Orun lê este bilhete, ele não sabe o que fazer e o amassa e joga na cama e vai procurar Ira. Ira, por outro lado, saiu e ficou vagando pelas ruas sem saber para onde ir. Quando Orun desce, ele pergunta a todos sobre Ira, mas ninguém o viu. Quando ele pergunta a Ashley, Ashley diz que Ira se foi. Orun diz que tenho que encontrá-lo. Ele não pode ir a lugar nenhum assim. Ashley diz a ele que Ira se lembra de tudo, mas ela o deixou de propósito. Ashley já planejou isso. Assim que Ira saísse de casa, ele contaria a Orun que Ira se lembrou dele e o deixou. Então ele o fez. Orun não sabia o que responder quando ouviu isso. Ashley e Priam destruíram esse amor com seus planos. Moisés não deve mais permanecer em silêncio aqui. Ele precisa contar tudo a Orun desde o início e dizer-lhe que foi Ashley quem lhe disse para ir até Ira. Não quero mais que essa mulher ou qualquer outra pessoa fique entre Orun e Ira. Eles merecem ser felizes. Espero que Orun não acredite no que Ashley diz e vá atrás de Ira. Musa precisa contar tudo para Orun aqui porque a única pessoa que pode resolver esse problema é Musa Orun. Mesmo que Orun encontre Ira, Ira não explicará porque ela deixou Orun e isso continuará assim. Agora, continuarei contando a você os novos desenvolvimentos. Não saia do vídeo. Ira sai de casa e começa a vagar pelas ruas sem saber o que fazer. Ele não tem dinheiro com ele. É por isso que ele precisa encontrar dinheiro primeiro. Naquela época, Orun também conversou com Ashley e perguntou a ela, o que você sabe sobre a Ira para dizer que não quer ficar comigo. Na verdade, ele não quer ficar com você mostrando raiva nos olhos. Ele se lembra de tudo, o que aconteceu com Orun quando você disse que ele te deixou de propósito. Ele está surpreso. Ele pensou que não se lembrava disso porque não esperava tal coisa de Ira, mas agora soube por Ashley que ela se lembrava de tudo. Orun ainda sai de mansão para seguir Ira. Ele começa a procurar Ira dirigindo e olhando para a esquerda e para a direita. Ele continua a procurá-la, murmurando para si mesmo, porque você não me disse que se lembrava de tudo, porque o escondeu. Ira, por outro lado, vaga pelas ruas sem dinheiro. Por um lado, ele diz a si mesmo, por favor, não fique com raiva de mim, você só aguenta se acostumando assim. Quando Orun sai da mansão para procurar Ira, Ashley vai imediatamente até Priam e explica a situação. Priam diz a ele que em uma cidade como Istambul, uma mulher sozinha não consegue encontrar nem mesmo um homem como Orun de Mira ali começa a se divertir. Mas Orun é mais esperto do que eles imaginam. Quando Ira fica sem dinheiro, ela entra em uma loja de antigüidades e quer penhorar lá a bússola herdada de seu pai. O antiquário examina imediatamente a bússola. Ele olha para o telefone que tira do bolso e ao ver que é mesmo a bússola da foto, liga imediatamente para Orun. Orun diz a ele para esperar ali mesmo. O antiquário começa a distrair Ira sem chamar muita atenção. Quando Ira fica impaciente, o antiquário paga o dinheiro para Ira. Ira pega o dinheiro e sai. Quando ele sai, ele vê Orun. Ira não demorou muito para Ira escapar. Orun encontrou-o como se o tivesse colocado com as próprias mãos. Ira leva o maior choque de sua vida ao vê-lo. Então, o que Ira fará agora? Ela não pode contar a Orun que está doente. Ela vai dizer a ele que não quer conhecê-lo? Essa situação está começando a ficar complicada. Musa precisa intervir e contar tudo a Orun. Não quero que isso demore muito. Mais importante ainda, quero que a cobra Asle deixe aquela mansão. Enquanto ele estiver nesta mansão, Ira e Orun não poderão descansar. Quero gritar com a senhora Nazmia agora. Porque quero ver Orun ir a felizes. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.